Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Dofus World Cup, o segundo jogo entre Bulnesia e From The Ebs, From The Ebs e Bulnesia, Eni, Yop, Enu vs Osda, Zobal e Isram. Vamos para o jogo, seja bem-vindo, se você puder, já faz a moral de deixar um like aí, deixar sua torcida. E é isso, cara, o Gena Beast novamente está de Osa, escudo de resistência à distância para todos os membros da From The Ebs, tá? No Osda, no Zob e no Isram, e do outro lado a gente tem o Kaizu no Enu, o Revolt de Enripsa e o Joken de Yop. E vamos ver, cara, eu chutei um Yop de Age, mas já não é, tinha chutado o Eni de Terra, isso eu acho que acertei, e tem o Eni de Terra, que eu falei que poderia ser de Int, né, mano? E aparentemente é mesmo de inteligência, a única coisa é que o Yop veio de Terra e não de Age. Sobre a From The Ebs, vamos dar uma olhada, a gente tem o Gena Beast que está de Agilidade, não está de Int, o Isram, do Astu, também de Agilidade, então o Zobal deve ser de Inteligência, né? O Zobal deve ser de Inch, até porque o Zobal de Inteligência ele bate removendo, né, com o Purgatório, e aí você tem o Zob que remove, tem o Dragão Vermelho também para ajudar a remover, então é interessante, cara, são dois personagens removendo aí na From The Ebs. Melhor elemento para o Kilos no 3v3 é qual? Eu diria que Agilidade é o Chance, mano. Inteligência é muito divertido também, mas Chance tem muito sustento e Agilidade dá muita erosão e muito dano. Vez do Zran do Astu, mano! O Dragão Vermelho do Gena Beast já foi de ralo, os caras estão compartilhando dano com a bolsa. Lá vem o Astuzeira! Colocou uma Armadilha Repulsiva, ativou ela com o Dublê, Conspirador na Real, vai lá com uma Armadilha de Deriva e vai colocar o Yop ali em Gravidade já, mano. Beleza! Todos ali já estão engravidados. O Yop já mandou aquele Sopro. Nossa, tá de agitação, mano. Aí surpreendeu de novo o Joken com esse Yop de agitação duas vezes seguidas, cara. Qual que é a chance, né, mano? Já puxou o Zran do Astu, mano. Deu erosão, pugilato e furor. Eu vi a briga do Abel com o Kalev. Bom, o teammate dele já puxa o Zran de volta, vai dar um... Ih, tá meio ruim pra ele dar esse plastrão, né? Acertaria só o Oz ou só o Zran. Mas ele vai dar só no Zran mesmo. Deu o plastrão só no Zran. E é isso. Deixou a Mascareta ali tranquila. Próximo a jogar é o Nini. O famoso Eniripsa. E lá vem o Revolt. Palavra de abnegação, estimulante, deu potência, deu pontos de movimento. Avançou, mandou o Frasco. E vai tomando erosão ali o Zran do Astu, hein, mano? Vida máxima vai caindo. 4.800, a vida máxima do Zran. Quem joga na sequência é o Geabice. Lembrando que esse escudo da Front Ebs dá resistência à distância. Mesmo assim, eles vão tomando Danico aí, tá? Oz e Zobal é um time forte, né, mano? Dá pra fazer umas combinações curiosas. E aí você ainda complementa o time com o Zran pra dar erosão e tal. Vamos ver lá. Lá vem o Geabice, já bufou o Corvo Chamejante duas vezes. Três agora. Lá vem o Dragão Vermelho. Ó o Arcalão como chega aí, ó. Escuta só, que daqui a pouco o bote deve ler. Não sei porque ainda não leu. E aí, Arcalão, muito obrigado pelos 12 meses, viu, meu querido? Muito obrigado pelo carinho, velho. 12 meses que não são 12 dias, né, velho? Vai muito além disso. É um ano de sub, um ano aqui. Um ano me ajudando. Finalmente, meu chapéu, meu lobo. E é isso, chegou ao chapéu, meu lobo. Você progrediu bastante ao longo desse ano, né, velho? Do chapéu global, você acaba de se tornar o verdadeiro mestre com o capacete do meu lobo. E tamo junto, velho. Muito obrigado pelo carinho, viu, Arcalão? De verdade, velho. Boa sorte nos nossos sorteios. E seja bem-vindo ao começo do segundo ano, velho. E aí, tudo bem contigo? Vamos ver o Endotrophy, mano. Desinvocação, já mandou puxão. O Kaizu não tá de brincadeira, não, velho. O curioso é que, tipo, no primeiro jogo lá, a gente teve um puxão que foi utilizado até de maneira rápida pela From the Abyss, né? E aqui também, já no turno 2, né? A diferença é que no turno 2 da partida passada, o Endo corrompeu. No caso desse daqui, já deu puxão. Mas a gente vê que os Zenus vão usando seus melhores feitiços logo de cara, tá ligado? Isso é bem curioso. É uma coisa que há em comum aí entre a gameplay Genotrophy e entre ambas equipes. Quem joga na sequência é o Astu. O Endo ainda foi bem porque jogou a Yop pra cima do Astu, travou a parte de trás com a pá, mas o Astu vai jogar a Yop de lado agora, né? Pode pôr uma repulsiva, uma cela rato, talvez ele dê uma deriva e invocar qualquer coisa, tipo uma aracne, sei lá. É o que ele faz. Olha que ele foi bem o Astu, né, mano? O Astu sabe jogar muito bem Gizran, né, mano? Ele joga benzão de Israel, eu gosto do Israel do Astu. É bem jogado. Porque ele podia ter feito de uma forma que só uma repulsiva já empurra, tá ligado? Mas não, ele botou duas traps, uma escondendo ele também. Então, o Yop desse jeito nem vai conseguir bater no Astu, tá ligado? Não vai conseguir nem bater em ninguém, eu acho, se pá. Talvez ele se puxe no Endo ali e se bobear... É isso. Ou dar erosão direto no Zob, né? Mas daí, quando você muda o foco do Sran, que já tava ficando bem zoado pra começar a focar no Zob, que tá dividindo dentro com a máscara, tá ligado? O que eu quero dizer é que essa erosão que o Yop deu no Zobal, acho que vai... Tipo, deu por dar, tá ligado? Não tinha coisa muito mais interessante pra fazer. Mas não acho que a equipe da Vulnesia vai virar no Yop, não. Vez do Zobal. Deu retirada de alcance ali pra cima do Enu e beleza. Eu acertei no Zob de Inche, né? É pra você esperar pra remover a virtude de vitalidade, tá ligado? E bater até pela cura. O Eni já coloca uma cenoura nova. Deu reunião. Bateu no Sran puxando ele, puxou duas. E é isso. Vida máxima do Sran, 3.954. Nesse momento ele tá com 20% de erosão. Quem joga na sequência é ele, Jean Abyss da Silva. São 11 PA por Jean. Ele tá bem isolado da gameplay, né? Seremos sinceros. Mas ele deu uma bela chacoalhada no próprio Tofu ali pra invocar o Tofu Albino. E mete marcha. Mete bala, cheirosa. Te amo, cheirosa. Te amo. Calma aí que eu vou começar a gravar o segundo jogo da Solary aqui. Vez do Enu. Ó. O dublê do Astu já tá lá longeão pra isolar o Eni, provavelmente, tá ligado? Vai mandar o Eni lá longe. O Sran no turno dele ali. Chega a vez do Enu. Ele dá vivacidade. Removeu a própria Iop. Ativou a potência Brachmariana ali. Ele tá usando o Doppos Pesadelo, né? Pra ter bastante iniciativa. E bateu ali no Sran também. O Sran de cara já isolou o Eni. Jogou longe com o Menosprezo. Esse dublê dele já pode explodir na Iop ou até no Enu, se quiser, né? Não sei o que ele vai querer focar. A Bruma foi lançada e tem 6 PA aí do Astu. Tá pensando como é que ele vai progredir aqui. Mandou 20% de erosão com marca mortuária e mais 13% de erosão no Estrávio. Ou seja, tem 33% de erosão causado pelo Sran, o Iop, mais 10% de base. 43% de erosão na Iop. Ela já caiu a vida máxima pra 3.983. Joga agora, talvez seja o momento de a gente, talvez, já bufar uma vitalidade, né, mano? Porque qualquer deslize aqui vai ser fatal. E lembrando que se a Frondebs ganhar esse jogo aqui, já se classifica pras oitavas de final da Doppos World Cup, mano. Lá vai o Ultimate DZ. 12 PA pro Zobal. O Iop tinha tirado os PMs dele. Ele já mandou uma Tortoruga lá no GIA Bisse. Deu um dano no Iop, tirou o alcance do Enu. O Iop não bateu, né? Porque tava em muita distância, mas enfim. Tirou o alcance também. E agora também tirou potência da Iop. A Iop tá sendo muito focada pela Frondebs, hein? Lá vem o Revolt. Chegou. Removeu o seu aliado, mano. Pra tirar as erosões que haviam na Iop, tá ligado? E aí é curioso, porque, tipo, ele removeu a erosão do Iop, mas se erodiu. Tá com 50% de erosão e de eripsa. Trocou 6 por meia dúzia quase. Mas... É um pouco inteligente, porque ele tá um pouco mais escondido. Mas, por exemplo, nesse turno de Iop tava em muita distância, tá ligado? Nem ia tomar tanto dali. Enfim, vamos ver. Vez do abice. Toma, Nenu. Toma, toma, vá pro vá, por. Dentro do teu quarto é toma, toma, vá pro vá, por. Vez do abice. Tofu dourado do Jean já vai dando muito dano no Endotrope aqui. Puxou mais pro centro da bruma. Moveu tudo ali pra dentro. Cara, 2600 vida pro Enu do nada. Ele vai tomar dano do Velânico, ó. Nossa, o Oza bateu muito nesse turno, né, velho? Muito doideiro. Tanto de dano que o Oza dá num turno só. É loucura. O Enu deu aceleração. Tem 9 pontos de ação e 11 de movimento. O que ele vai querer fazer aqui, hein, velho? Ok. Ele deu a jazida ali, acertou um monte de player, menos o Isran, né? Nem o Isran, nem o Oza. Ok, vem do Isran. 3.799 vida máxima do Astur. Joga agora. O Enu da Vulnesia tem 2.607 de vida. Deve tomar o merosão do Isran agora, ó. O Astur sai da bruma, ganha 10% de danos finais. Ganhou 10% de danos finais também no Vubis. São 20% de danos finais pro Astur nesse turno. Ele bateu muito no Enu, velho. Parece que não, mas é porque não tem 42% de resistência, tá, velho? Tomou muito dano. Vamos ver o turno da Iope. Iope do Joken. 11 pontos de ação, 9 de movimento. Lembrando que ela não tem duelo agora. Erodiu o Zobal. O time da Vulnesia começa, de fato, a focar o Zobb aqui como principal alvo. Até porque é o único que tá fora da bruma também, né? Finalizaram a mascareta. Tá lá, vem o Furor. Mutilou, hein? Lembrando também que a Iope tá de agitação, né, mano? Nossa, mutilou pra passar com 3 AP. Não, velho. Aí não, né, mano? Aí não, velho. Aí não. Ô, Joken. Calma, meu filho. Calma. Chega a vez do Schmeich DZ. Liberou Iope de lado. Entrou lá pra dentro da bruma. Mandou o pivô. Já deve ter pulado ali por algum dos seus aliados. Mandou... O que ele vai mandar agora? Deixa eu ver. Mandou pro lastrão. Escudou toda a gente. E é isso. O Eri já dá aquela solidariedade. Cura seus aliados ali. O jogo aqui tá cadenciado, mas tá bom, né? Ok. PM no Edu, velho. Teve escudo pra ele também. 2.278 de vida pro Kaizun. Quem joga agora é o Abyss. Tá com 1.800 de escudo oz. Tá muito safe. O Wizard of the Abyss também tá muito safe, né? Comparado. O Zobb também, né? Tem dois personagens aí com 3.700 de vida na FTA. Já do outro lado a gente tem o Enum com 3.900 de máxima. Mas tá bem tecado atualmente. O Zobb tá de íntio, Debaix? Tá, tá de íntio. Picada motivante do Gea Abyss vai bater no Enu e no Eni ao mesmo tempo, hein, velho? Ó, a Depenagem já pega os dois. O Tofu Dourado já amassou os dois também. Tem dois peazinhos ainda. Levou o Enu ali longe. O Tofu Melânico vai pegar na reta. Rebobinou o Tofu ali. Bateu mais duas e saiu vazado. 1.876 de vida por Enutrof. 3.384 a vida máxima dele. Ele que tá com 36% de erosão nesse momento. São 11 PA ainda. O Jeb já mandou um MDR. Cuidado com clicar. Eu acho que o Enu correu pra cá, tipo, sem querer, tá ligado? Foi meio estranho isso, né? Esse avanço do Enu aqui pra cima da Bruma foi meio estranho, mano. Porque agora ele vai tomar muito dano do Israel do Astu, pô. Vai perder essas invoques ainda. Ok, se empurrou pra Trax. Chega a vez do Astu. O Zob bugou. São 8 PA pro Astu. Ele coloca uma armadilha repulsiva. Vai pra cima. Manda aquela extorsão. Aliás, marca a mortuária. Agora burla. E burla novamente. 3.000 de vida máxima pro Kaizun. A Frondebs tá provocando o Dora, mandando um negócio e dando risada, velho. É, a Frondebs tá cheia de querer fazer graça, né, velho. Lá vem a Iop. Olha a repulsiva do Astu aí, ó. Ancan Manerfa Shellor. Salve, salve, Kwikizada! Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelos 11 meses, mano. Que Manerfa Shellor o quê, rapaz? Todo dia é isso, mano. Deixa o Shellor respirar um pouquinho, mano. Mas certeza que vai ter Nerf Shellor se pá, velho. Pra quem tá assistindo ao vivo na próxima terça-feira agora. Agora, dia 13 de junho, vai rolar o Mancama Live às 9 e meia da manhã. Trazendo as principais mudanças aí da próxima atualização do NRI. A equipe balanceamento de classes, inclusive do Killorf. E nas outras classes também, como Forja Lança. E acredito que até o Shellor deva ter alguma modificação. Então, fica ligado. Você que tá vendo esse vídeo pelo YouTube, provavelmente no dia que você estiver assistindo a esse vídeo, se já tiver passado do dia 13 de junho, o vídeo em questão que eu acabo de mencionar, também já vai ter sido publicado. Então, você pode procurar aqui no canal pra descobrir aí todas as novidades que vão vir na próxima grande atualização de Doffos, tá? Chega a vez do NRI, mano. Tem 5 PAs ainda. Mas você sabe que tem que dar Fall Shellor, ele ganha tudo que é Kohli? Nada, tem nada, mano. Todas as classes, dependendo, conseguem ganhar tudo que é Kohli, mano. Aí só depende de como você joga. É porque o Coliseu não é tão nivelado quanto o KTA, né, mano? O Coliseu é aleatório, cara. Aí não tem jeito. Agora, no KTA, por exemplo, você pega um Shellor e ele não carrega tanto quanto no Kohli, né? A diferença... Enfim, é tudo bem diferente, né? No KTA é mais equilibrado. E a Ankama se balanceia pelo KTA, né? Na minha visão, os personagens são balanceados de acordo com o cenário competitivo KTA, não o Coliseu. Então, pode ser que o Shellor passe ileso nessa próxima atualização ou tenha uma ou outra pequena ajustada só. Minha visão tá errada, Gabe? Tá nada, pô. E aí, Game Boy, o que você me conta, velho? Aqui, se seguir a cifra, não deve usar ganhar tranquilo, né, mano? Ó, o Zobb tem 3,400 de vida máxima, o Ezran 3,700, o G4,200. Do outro lado, o Yop com 3,600 de vida máxima, o Enu Trophy com 2,900 de vida máxima. Não, mas não é o jogo, são só as classes, pô. Lá vem o Enu, mano. 2,300 de vida pra ele. Eu ganho bastante contra a Shellor, é só colocar ele em gravidade. Vamos modificar mais classes tirando o Enic e o Loth nessa atualização. Ah, Enic e o Loth serão os mais afetados, mas outras classes vão ter pequenos ajustes, como sempre, né, Betão? Tipo, muda um feitiço ou outro, tá ligado? Das outras classes. De algumas, né? Não de todas, mas algumas. Eu acredito que o Forja Lança vai ter alguns ajustes, mas o Shellor deve ter coisa também. Sei lá mais quem. O Enu curou ali como dava pra curar, fez o que podia ser feito. E o próximo a jogar é o Israel do Astu. Liberou, dublê, armadilha de deriva, saiu vazado, e isolou a Iop, mano. A Iop joga agora, mandou a Iop longe pra não pegar o Zobal do Ultimate DZ, que tá com 2.015 de vida. Melhorando o que eu falei, não é uma empresa que presta. Se não cama, é possível. É, o game falou, falou, e no final das tontas, se pá até concorda comigo, né, game? Tá vendo, né, mano? Como você é maluco. É, game boy, tamo vendo a sua loucura, tá? Ó, o Iop mandou a pá, a pá foi de ralo, se curou batendo nela, puxou o malandro aqui, bufou uma virtude, deu um pugilato de bobeira só pra acertar o abismo com os piacos que sobraram, e ok, quem joga agora é o Zobal do Ultimate DZ, esse que agora pode dar um escudinho maroto ali pra ele e pros seus aliados. É o que ele faz. Eu não concordo com você, eu tenho bom senso. Tem nada, você é maluco, game. Game, meu fã, eu não tô ligado, ô, ô, Livão. O game tá de sacanagem, esse cara, velho. Próximo a jogar o Revolt, de Enripsa. Será que o Revolt é amigo do Bivolt, mano? Ele funciona nos dois modos? Perdão. Lameu ele, mano. É por essas aí que eu não concordo com você, ele vai mandar. O Enri já vem, bota um frasco, dá um tico-tico do Terecuteco, vai batendo no Zobal. O Zobal foi meio ousado, né, mano? Porque ele mandou uma transe ali e a vida máxima caiu. Gostosinho, tá, fio? 700 de vida, 650 de escudo. A Mascareta tem 490 de escudo e 1.100 de vida. Lá vai. Vezo Jean. Tofu Melânico, depenagem. Botou... a reenvocação do Tofu Dourado, são os três Tofus aí. aptos pra baterem, pra causarem dano ali no Iope e também no Trofe. Eu acho que tá faltando encaixar um pouquinho o Jerosão por parte da Front of the Abyss, né? Um pouquinho mais, tá ligado? Mas enfim. Tá com 20% o Jerosão o Enu ali. Vezo do Kaizun, 13,9. Trocou na Iope procurando ela, tipo, né? Ganhando um movimentinho ali, querendo ou não. Coloca a bolsa de compartilhar dano com seus três aliados, bem colocada. Tem oito PA's ainda. O Enu, eu tô ficando maluco. Ele já corrompeu alguém, esse Enu, velho? Tô lembrado de ter rolado uma corrupção. Mas deve ter rolado. Bora, Zranco. Qual é que vai ser, Astu? Nove APs. Deriva repulsiva. Botou uma bruma aí no campo, Astu usada. Tem mais três PAzinhos ele aí. Coloca aquela cela rato. Salve, salve, Corvo Negro. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. O Iope foi andar, ativou uma deriva, empurrou ali a rapaziada. Agitações milionárias desse Iope, né, moeda? É bem curioso você ver o Iope de agitação assim, tipo, jogando contra... Sem ser contra a FECA, né, mano? Diria que é um pouco incomum. Eita! Vai piar o pugilato, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Quase que o Zob vai um pouco chapeleta, maneiro. Mano, se esse Ébano do Joke tivesse entrado no Zobal, o Bagu podia ter ficado louco, tá? O Prondébis tá querendo levar o jogo pro terceiro esse pá, hein, mano? Tá querendo sofrer, hein? Mas o Zobal do Ultimate DZ ficou com 266 de vida, lembrando que é em maneira provisória, né? Porque daqui um turno ele recupera 1700 de vida. Mas tá difícil a constação dele ali. Ele removeu o Iope ali no purgatório, bufou um plastrão pra sua rapaziada, e beleza. Vez do Eni vai chegar. Lá vem o Revolt. 13 P.A. pra ele. Meu Deus, tá tomando muito dano o Zob, velho. 900 de escudo, 200 de vida pro Zobal, a mascareta tem 500 de vida só. 300 de vida na mascareta. Mano, o Enu vai finalizar o Zobal, hein? Existe um mundo aqui, mas o Trófico ainda batendo de jazida nessa bruma, mano. Já tendo noção mais ou menos de onde que tá o Zob ali e a máscara, pô. Se ele acertar uma jazida bem dada, o Zobal pode ir de comes e bebes, vai de arrasta pra cima. Temos agora o Jean Abice pra, sei lá, velho. Talvez dar um tandem animal ali, bufar um escudo no Zob, eu sei lá o que ele vai fazer, mano. Deu a rondada, entrou na bruma. São 10 AP, 6 P.A. pra ele. vai batendo aqui. Lembrando que o time inteiro da Bonesia tá dividindo danos, tá ligado? A bolsa do Endotrop tá ali viva, né? Fazendo com que os danos sejam divididos. Colocou o... Ah, o Draco vai remover o Zob e deve recuperar a vida, é isso? Exatamente isso. Aí, beleza. Fica vivo. A Frodeb sofreu agora, perigou, né, mano? Tá ligado? Deu uma... assustada, né? Mas o Abyss já vai recuperando, aí já vai deixando tudo mais tranquilo agora pra sua equipe. Mas o jogo tá bem difícil entre os dois aqui, mano. O Enu tá com 2.500 de vida máxima, o Yop tem 3.400 e o Eni tem 4.200. Lembrando que a Yop não está com vitalidade bufada, tá? O Tofu Dourado já chega, dá mais um tapinha, dói o tapinha, não dói pra cima do Enu, joga ele longe. 3 é uma skill muito boa pra 3v3? Ah, eu acho que às vezes é boa, mas tem que usar na hora certa. Tem um vale presente na Amazon de 350 real pensando que gastar? Ô, Gabi, sim, eu não sei se vai dar certo, doidão, mas gasta pelo meu link, hein, mano? Quando você for comprar, velho, faz sua compra por ele, mano. Talvez funcione, cara. Não sei como funcionaria, mas por favor, hein, mano, dá uma moralzinha. Lembrando, você aí que está assistindo pelo YouTube também, mano, eu vou começar a deixar na descrição dos vídeos o meu link da Amazon. Sempre que você fizer uma compra, né, você que costuma comprar pela Amazon, quem é assinante da Amazon Prime Video, inclusive, tem uma grande vantagem que é ter frete grátis pra maioria das compras. E elas são entregues muito rápido, mano, dependendo do que você comprou, tá ligado? E comprando pelo meu link, você ainda me ajuda bastante, porque as vendas são comissionadas. Então, tipo, você não vai pagar nada a mais, nem um centavo a mais por conta disso, mas vai me ajudar aí de maneira indireta a ganhar uma grana, né, um complemento aí na renda do canal. Então, você que tem o costume de comprar coisa pela internet, compra pelo meu link, por favor, mano. Cara, o Astu jambrolhou o Joken na pancada, bateu e bateu muito do Iop, deu erosão, a vida máxima do Iop já caiu aí pra 3.110. E ele joga agora, tá com 1.5 de vida, teve que bufar uma vitalidade, bufou o furor também, intimidou o Zram, Zram, e sei lá, tem 4 PAs ainda pra bailar o Joken. Deu um pugilato no vácuo ali, intimidou seu Enu e vai correr. Aí, eu achei que não ia dar tempo dele, achei por um minuto que não ia dar tempo dele correr, mas deu. vez do Zob, removeu o Enu com o Purgatório. Trocou de máscara, deu pé no Astu. Carnavral, bufou o escudo. Próximo a jogar é justamente o Nini. Ô, Nini! Revolta. Flamengo tá jogando hoje, Gabe? O N foi batendo ali, finalizou a mascareta do Zobal. nem sei. Quando eu achar o que comprar, eu pego pelo seu link. E aí, mano, ganhou um vale-presente do nada, Gabicim. Doneida? Vez do Abice. Picada motivante, hein, mano? Mano, o Yop tem 47% de resistência ao ar e o GAB está reambrolhando ele também, cara. 430 de dano no Bituco Professor aí, mano. Bituco Professor é forte, tá? No Bituco Professor, mano. Quem joga foi o Dragão agora. Deu um Dali aqui, vamos ver o que vai fazer. 4-2, voltou pra lá, voltou pra cá, removeu a Yop. Lembrando que o Yop agora vai perder vida daqui 3 turnos, tá? Removeu, bateu. Joga agora o Tofu Albino que também vai bater na Yop. Flamengo joga às 18h30 contra o Grêmio. Vai ser jogão. E aí, Shinathos? Cara, perplexo, mano. A maioria das coisas é feita na França mesmo, mano. O Inu já vem, coloca uma caixa de ferramentas, dá PA pra ela, dá PM também. Foi mal, Lutar. Desculpa aí, amigo. Curou bastante a Yop. Vez duas tuas. Acabou a bruma. Ele ganha 10% de danos mais provocados. São 12 pontos de ação e 7 de PM pro Zran. puxou uma Yop ali com a armadilha de cela rato. Derive, erosão, duas burlas e toma. Toma, toma. Vapo, vapo. Dentro do teu quarto é toma, toma. 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 1.875 de vida pro Yop. Já mandou o furor. Finaliza ali o tofu dourado. Vai dar a virtude novamente. Lá vem o Zobal. Ativou uma deriva. Deu a Tortoruga lá no abice. Tortoruga aqui pra baixo também no Astu. Tirou o alcance do Revolt. Trocou a máscara. Tem 5 PAs ainda. Bate no baú do Enu se curando ali com o parafuso. Ou com o Pafaruso. O Eni vai dando dano pra cima do Oza. Bateu legal. Bateu legal, mas o Oza joga agora, né, mano? 3.900 a máxima do abice, cara. O Dragão Vermelho pode remover a Yop de novo. Mano, pro Jean remover tá muito fácil, né? Ele bota o tofu dourado aqui, dá um chicote em cima do Enu, vai trocar o tofu com o Yop de lugar, tá ligado? Mano, não é isso que ele vai fazer não, hein? Salve, salve, Felipão! Boa tarde, meu querido! Tudo bem contigo, velho? Diga lá! Tufu já ativou a depenagem, acertou o dano nos 3 personagens da Volnésia. O Enu removeu o Kaizun e removeu o Jean abice. E aí, Veiga? Fala tu, meu mano, cê tá certo, velho? Tudo tranquilo? Jadida pá animada, tá pensando bastante. Ok, coro trocando. E mandou o que dá pra mandar, né? Pazinha já empurra de lado ali o Mizran, tem dois baús em campo e é isso. Acho que eu vou comprar mais 32 GB de memória. Cara, nunca é demais, né? Se bobear. Chega a vez do Astu. Armadilha repulsiva. Finalizou a pá do Enuzão. liberou a visão no Yop lá embaixo. Ok, vez do Yop. Vez da Yop. 11 AP e 6 PM pra ela. Poder, aranha, furor, perícia de arma e correu de lado. Lembrando que a Yop tá de martelo do martírio, né? Cada vez mais comum o martelão de novo. Próximo a jogar é justamente o Zobal. 2.382 na vida do Ultimate DZ. 3.100 de vida máxima, mano. Tomou bastante erosão. Sabendo disso, ele dá um carnaval ali, bufa 600 de escudo e fica por isso. E aí, Mamute. Chegou, né, Mamute? Pensei que tava na Lila Wab de tanta cenoura. Tem bastante mesmo. O Eni finaliza o Tofu Melânico do Oza. Próximo a jogar é o Oza, aliás. Eita, rapaz! Vocês vão ficar curiosos com coisas que tão acontecendo aqui, tá? Malandro! Pode ser algo desesperado. Lá vai o Oza do Giabice. Tá no modo Tofu. Draco Vermelho joga agora. Dragão deu uma curadinha. Vídeo do Kaizu, velho. 2.400 ele dá máxima dele. Já tem bolsa com o Paratilha dando de novo, cara? Terceira bolsa já? É, a terceira bolsa, mano. Tá difícil pra Frondevus conseguir a vitória disso aqui, hein, mano? Avemarola, cara. Vamos ver o Astu, que ele vai armar. Empata? Não, mano. Aqui é mata-mata, Devite. Tem como empatar não, velho. O que acontece é que a partir do turno 16, aí vai pra Golden Kill. Quem finalizar alguém primeiro ganha. E se chega no turno 16 e uma das equipes tá com uma vantagem numérica, aí essa equipe também ganha. Vitalidade do Joken. Divina pôr no Trophy. Finalizou uma das cenouras ali pra bufar o Furor. Aí óbvio tá com três duzentos de vida máxima, porém desses três duzentos mil é bufado, né? Então é dois duzentos de vida máxima. Divina pros dois. Sim, sim, nos dois. O jogo do Soninho tá um pouco devagar, né, mano? Ficou um pouco devagar isso daqui, velho. Ficou dor de cabeça, mano. Tirou até um pouco o pôr. Ai, ai, ai. Ultimente, Desi deu aquela martelada, curou o Abice e quem joga agora é o Eni. O time avança, o outro recua. O outro recua ou avança? É o famoso jogo, né, mano? A Volnedia tá jogando pra tentar pegar pro Debs, né, tá ligado? De ladinho, mano. Se perder, você tá fora também, né? Vale muito. Vale muito pros caras, pô. Oito peias ainda pro Geabiz, colocou o Draco Vermelho, chicoteou. Novamente. Joking e Revolt foram removidos pelo Dragão Vermelho do GR. Tofu Albino joga agora, tá um pouquinho longe. Matou a Cenourinha ali pelo meio do caminho e ficou por isso. Vez, Venu. Bom, nem o Eni e nem o Yop tão mais compartilhando dano com a Bolsa do Enu e com o Enu porque o asa do Jean removeu, né? Borastu. 3,5 da máxima do Isran. Yop tem 3,2 de vida e o Eni 4,000 de máxima. Mas o Yop pede de vida daqui a 3 turnos. próximo a jogar é justamente a Yop. E aí, óbvio. Deu Tramoya, Tramoya de novo, botou as armadilhas. Eu tinha dado uma saída quando eu tava no início, mas ainda parece que tá no início. É, o jogo aqui, esse jogo aqui tá porra, perdeu a velocidade, né? Perdeu o seu gás, perdeu a sua graça. Tá tipo aquela refrigerante que você você foi viajar no feriado, sobrou um pinguinho de refrigerante na garrafa, tá ligado? Aí você voltou da viagem, nem lembrava que tava velho aquele refrigerante, foi beber com maior sede e ele tava horrível e sem gás. Olha que excelente é uma excelente analogia esse jogo, né, velho? Pra combinar com o feriado aí, ó. Tá aí. Horrível e sem gás. E aí, Samizada? Seja bem-vindo, mano. Boa tarde. E aí do Zob? É uma metáfora, né, velho? Falar dela. Ó, o Zobal tirou o alcance do Eni com brincadeira de criança como é bom, como é bom. Mandou pra longe com distância. Nota 2 pela analogia. Devandou, vazou e chega a vez do Eni. Nota 2 pela analogia, Gabicholars. Confia. Com as build que os caras tá usando. Mano, na From Debs a gente vai ter o Ezrazão Agilidoso, tem os OBS de Inteligência e o Oza de Int. O Oza de Age. Não sei se eu falei Int ou se eu falei Age. Tô viajando também, velho. O Oza de Age. Acho que eu falei certo, mas tô na dúvida. Lá vem o Jean, mano. Ai, ai, ai. Lutinha de canalha, essa aqui tá um pouquinho nossa senhora, hein, mano. Mas eu não tô indo, velho. Devagar e sempre, velho. 2.300 é vida máxima do Kaizu. Juro que eu não quero nunca mais. Olha eu beijando a boca do nunca mais. Olha eu beijando de verdade de trás. caramba, vários jogos estão indo pro terceiro game, tá? Só pra avisar aí aos mais curiosos. O Astu foi muito bem nesse turno, mano. Ele conseguiu levar o Enutrofe no Marapuca, deixou no meio do caminho uma bruma e também o dublezão agilidoso pra atrapalhar o Iop. O Enu entregou a paçoca, obrigado. O Enu foi muito levado agora, mano. E esse Iop tá de agitação, ele não tá de salto, velho. Ai, papai, macetei, eu quero ver tu esquecer depois do Shaq e lalili. Lalalala, lalilei. Vai chegar a vez dos homens. Eu não tinha passado com 6 AP? Ah, tem acontecido. Teve nessa luta, inclusive, teve uma hora que o Iop mutilou, passou com 3, tá ligado? Lá vai o Zubal. Inferno, Purgatório, Inferno de novo. Bateu muito dentro do Troca agora, hein, mano? 1.127 de vida para o Enu, 1.644 de vida máxima, aqui eu diria que acabou, velho. É uma questão de tempo, talvez, do turno 14 o Enu não passe. Vamos ver. Lá vai o Enu. Finalizou o Tofu Albino do Abyss. Escudou o Enu. Enizinho vai se desdobrando aí para tentar salvar seu parceiro. 11 P.A. 10 P.A. para o Jean, já coloca uma depenagem. Ixi, Maria, será que o Jean finaliza o Enu, mano? Muita reza ao ar, 42%, mas está com mil de vida. Depenagem acertou todo mundo, o Coelho foi embora, o Enu também já foi e já arrasta para cima, o Yop tomou de lado e aqui acabou, hein? Aqui acabou, tá? Puxa vida, mano. O Enu ramelou demais no posicionamento, velho. Ainda bem mandou o Gabe. o Gabe. É, um jogo já cansativo, né, mano? Mas por aqui muito bem por enquanto, mano. O Gabe vai conseguindo a qualificação aí com 2x0, sereno, tranquilo, sem sofrimento. o Gabe o Gabe o Gabe se mandou um SD PVM, velho. Eu acho que os caras são amigos, sei lá. Ou não também, né? Não sei se existe uma rixa, uma treta, mas a Frodebs veio cheia de gracinha aqui, velho. Cheio de gracejos, conseguiu um 2x0, essa luta aqui, acho que é uma das lutas mais longas, assim, toda a vida que eu já vi da Frodebs, mano. O Frodebs não é um time que costuma jogar demorando tanto assim, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou. Fui.